Aí, tudo que eu sonhei, né? Jesus preparou e eu falava que eu queria muito orar, Jesus desse uma casa, aonde perto tivesse o Waitress e o Mark Spencer, que são meus favoritos, né? Supermercados. Só que aí Jesus me preparou um, Jesus preparou cinco Waitress, cinco Mark Spencer. E muitas, todas as lojas que tem lá, tem aqui. Isso aqui eu tô falando que a gente tá cinco minutos da nossa casa. Esse Daniel aqui é o shopping center daqui. Aí ele dá lá do outro lado da rua, da frente, que é onde tem mais loja. E ele é um shopping center, vende tudo dentro dele. Mais as lojas de fora, que são demais, demais, demais. E é isso aí. Tem a Zara também, tem todas as lojas, todas. Tá vendo? Aí, ali é a entradinha do Waitress. E daí vai. Café, café, café pra todo quanto é lugar. que é o que mais tá aberto, porque num free desse de menos três, tem que ter café aberto. Tem muita loja. Aí, agora eu vou chegar na rua principal, aonde tem muitas. Que é só virando. Virar aqui na esquina à esquerda. O que eu acho lindo são essas barraquinhas de hot dog alemães. Tá vendo lá? German Sausage Outlet. Eu acho uma gracinha. Aqui tem muitos também. E é a cara deles, né? Daqui frio, neve. É uma gracinha. Aí aqui, ó. É a avenida. Pra cima, muita loja. Que lá na frente, dá no castelo. Tá vendo lá a pontinha dele? É isso aí. E... Agora eu vou voltar, pegar um café. Perguntar se o esposo também quer. E ir embora. Que aqui... Quatro horas já tá escuro. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.